Música Olá, está no ar mais um programa da TV Craya Minas. Nesta edição a gente faz uma retrospectiva dos encontros regionais e o processo atual de monitoramento. Destaca também o balanço do convênio Craya Minas-Funasa nessa reta final de entrega dos planos municipais de saneamento básico. O presidente do Craya Minas, Jobson Andrade, faz um pronunciamento em homenagem ao dia do engenheiro. É agora, fique com a gente. A gente começa o programa de hoje fazendo uma homenagem ao dia do engenheiro, 11 de dezembro. Em depoimento, o presidente do Craya Minas, Jobson Andrade, destacou a importância da área tecnológica no desenvolvimento do país e a preocupação do Conselho com a valorização destes profissionais. Neste dia 11 de dezembro, celebramos o dia do engenheiro. Nesta data, quero ressaltar a importância destes profissionais que com muito trabalho e dedicação contribuem significativamente para o desenvolvimento do nosso país. São eles os responsáveis pela evolução de diversas áreas, tais como a produção de alimentos, a construção de infraestrutura, a geração de energia, a mobilidade urbana, a produção industrial, a mineração e o desenvolvimento sustentável. Formados para produzir, esses profissionais possuem a visão técnica e o acúmulo do conhecimento científico ao longo dos anos de evolução da humanidade. A engenharia é a ciência que transforma e usufrui com sabedoria os recursos disponíveis. Somos capazes de evoluirmos cada vez mais, combinando fatores como o conhecimento técnico, a visão de planejamento e a execução competente. É sabido o quanto a engenharia é fundamental para o desenvolvimento. Em uma nação como o Brasil, o engenheiro tem papel essencial. Mais uma vez, parabenizo todos os colegas de profissão, que trabalham levando o progresso, o conhecimento e a inovação a cada canto desse nosso país. O prazo para as prefeituras elaborarem o Plano Municipal de Saneamento Básico chega ao fim. Quem não estiver em dia vai ficar sem receber verba do governo federal para investimento nesta área. Aqui no estado, o Creia Minas, em parceria com a FUNASA, montou um grande projeto de capacitação que beneficiou vários municípios. E o balanço deste trabalho a gente vai conhecer agora. De 2009 até 2012, era a FUNASA que financiava os municípios mineiros com até 50 mil habitantes para a elaboração e implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico. Cerca de 600 cidades receberam a verba, mas faltou planejamento, explica o analista técnico da FUNASA. No final de 2012, a gente viu que esse modelo já estava esgotado. Por quê? As prefeituras recebiam o recurso, contratavam empresas para elaborar o Plano, empresas com certa experiência na elaboração de planejamento, porque o Plano é um planejamento, porém sem a inserção do município como ator principal na elaboração do Plano. Foi pensando em alternativas para melhorar a qualidade que a FUNASA entrou em ação. E junto ao CREA Minas, firmaram a parceria conhecida como Convênio CREA Minas-FUNASA, que em vez de repassar recursos, passou a capacitar os municípios para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. A capacitação, dividida em três módulos, aconteceu entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014. Ela foi realizada em dez regionais do CREA Minas e contou com a participação de cerca de 300 técnicos e gestores. Segundo o analista técnico da FUNASA, a etapa capacitação foi um dos processos mais positivos que o convênio alcançou. Por outro lado, a questão dos prazos para a entrega do Plano Municipal de Saneamento ficou a desejar. Com o decorrer do tempo, com essa questão do adiamento do prazo, perdeu aquele impulso inicial, aquela vontade inicial, e aí os municípios foram, aos poucos, se sentindo assim, desestimulados, né? Os técnicos que estavam envolvidos, eles têm outros afazeres, e aí a coisa foi perdendo aquele ritmo inicial. E a questão da prorrogação do prazo, ela é só para ter acesso a financiamento de obras de saneamento através do governo federal. A lei estipula que existem outras obrigações que os municípios, eles não estão atentos a isso. Aqui na TV CREA Minas, você acompanhou exemplos de cidades, como Iguatama, no centro-oeste mineiro, que não perdeu tempo. Foi um dos primeiros municípios a elaborar o Plano Municipal de Saneamento. Isso, graças às capacitações oferecidas pelo Conselho. As capacitações vieram acrescentar, assim, no sentido de que foi muito prático. As meninas colocaram, assim, muitos exercícios para a gente fazer na sala, que esclareceu muita coisa, que adiantou no processo. Eu já não precisei ficar estudando, porque elas já clarearam, o treinamento clareou bastante. Para mim, eu já pude ir mais direto. 26 associações, 11 consórcios e 53 municípios foram capacitados. Só que o resultado foi além. De acordo com o gestor do consórcio por parte do CREA Minas, direta e indiretamente, 460 cidades receberam orientações para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Renato lembra ainda que estavam disponíveis 3 milhões de reais para as capacitações e que houve a economia de 1 milhão de reais. O balanço até agora é considerado positivo. 55 planos estão prontos, comemora o gestor. O relevante pelo universo de municípios que nós participamos e dentro do universo de municípios que fizeram realmente, via bacias, comitês de bacias, a contratação de empresas terceirizadas. Ou seja, 55 planos que foram enviados, que a prata da Casa da Prefeitura elaborou e concebeu esse plano apoiado, capacitado e apoiado pelo Conselho a partir do convênio. O gestor ressalta que um dos pontos a ser aprimorado é a capacitação à distância. Só assim, mais cidades poderão ser beneficiadas. Para os municípios que ainda não entregaram o plano, ele orienta. O que a gente recomenda é sempre estar utilizando. O nosso material didático foi amplamente distribuído para todos os participantes. O material didático também foi colocado no site do CREA. de estar utilizando como fonte de referência e estar conversando, principalmente com as associações e consórcios intermunicipais. Ou seja, estar procurando, a partir da finalização do nosso convênio, essas associações e consórcios que serviram de multiplicadores. Ou seja, o conhecimento foi difundido em todo o nosso estado. Então, no nosso entendimento, nós cumprimos a nossa missão e agora os multiplicadores é que vão auxiliar todos os municípios a partir desse momento. O grande desejo do CREA Minas de aproximar o conselho dos profissionais da área tecnológica de todo o estado se consolida a cada dia. Hoje, são 81 postos de atendimento entre inspetorias e escritórios. E este trabalho de expansão não para. Pelo estado, novas unidades vêm sendo implantadas. Obras que vão garantir a interiorização, a preservação e a autoridade técnica. Confira. O CREA Minas vai começar 2015 com novidades. A sede de algumas inspetorias estão em reforma. O prédio de Itaúna deve ficar pronto já em fevereiro e o de patrocínio no início de março. As intervenções fazem parte do programa de obras do conselho, que tem como objetivo a interiorização e também a padronização das inspetorias pelo estado. As regras de acessibilidade estão todas respeitadas. O atendimento vai ser padronizado com a construção, seguindo um padrão único, que inclusive favoreça as reformas e manutenção, o problema de manutenção, a economia de energia, de tudo isso. Uma das grandes novidades é a inspetoria de Santa Luzia, na região metropolitana. O Conselho e o CREA Cultural firmaram convênio com a Prefeitura da cidade para a restauração da Casa de Cultura Tófani, que será a sede da Inspetoria do Conselho e também terá um espaço dedicado às apresentações artísticas. A casa foi tombada pelo município em 1989 e a parceria se dá justamente pela reestruturação de um patrimônio cultural da cidade, associada aos serviços oferecidos pelo Conselho, aos profissionais e à sociedade. Essa seria, vamos dizer assim, a contrapartida da Prefeitura de Santa Luzia para que o CREA fizesse a restauração. No caso específico aí da Casa Tófani, O problema é que ela não vai ser, não será apenas a restauração desta casa, mas também, além da restauração, será feita a construção de um auditório e de um que vai servir. Não só tem um auditório, vai ser um prédio que, além de ter o auditório como parte principal, tem também salas que servirão de arquivo e outros objetivos da Secretaria de Cultura de Santa Luzia. Em Alfenas, a licitação já foi feita. Estão em processo de orçamento a reforma das Inspetorias de Varginha, Governador Valadares e Divinópolis. As sedes de Passos e Itabira também estão nos projetos do Conselho para 2015. Mas o programa de obras não para por aí. A sede em Belo Horizonte também deve receber melhorias. No subsolo 1, hoje existem lá um auditório grande e o salão de fé, o salão nobre. Esse auditório vai ser totalmente reformulado, com aumentar 100 lugares, vão ter 300 assentos. Ao lado dele existe um desativado que nós vamos refazer. Então vão ter dois auditórios, um com 100 lugares e o outro com 300. O salão de festa será totalmente reformulado também, com um sistema de ar-condicionado exclusivo para esse subsolo. Esses três salões vão ter um ar-condicionado separado que vai possibilitar o atendimento independente do resto do prédio. A parceria do CREA Minas com a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte dá mais um passo na promoção da mobilidade urbana. Uma capacitação de planejamento de trânsito na cidade administrativa reuniu representantes de vários segmentos. O treinamento faz parte do trabalho da Câmara Temática de Mobilidade Urbana em parceria com a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Representantes de dez instituições foram treinados para operar o Transcad, uma ferramenta digital que ajuda na busca de soluções para os problemas de trânsito e transporte. A gente usa ele principalmente em estudos de planejamento de transporte com possibilidades de estudar não só situações existentes, mas cenários associados a isso. Os participantes representam as esferas municipal, estadual e federal. Rodrigo é da BH Trans. Ele, que já lida com os problemas do trânsito de Belo Horizonte, garante que a ferramenta vem complementar as possibilidades de melhoria para este setor. Ele facilita a identificação dos pontos críticos da rede, os pontos onde tem maior volume de tráfego, maior solicitação de transporte coletivo. E aí você consegue atuar nesses pontos, você consegue visualizar melhor os pontos da rede que você tem que atuar a médio, longo e pequeno prazo também. Adrian, da Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas, também está interessado em conhecer bem o software, que irá ajudar nos planejamentos de transportes. Vai ser muito importante porque a gente vai poder compilar os dados, extrair informações através desse software, que vai auxiliar a gente a fazer o planejamento, indicando os melhores caminhos para soluções que a gente deseja implementar. Representante da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, o Birajara entende o programa como uma possibilidade de enxergar melhor os problemas. Na CBTU, isso vai ser interessante para a gente dimensionar as linhas de ônibus, aqui alimentam nossos terminais de ônibus, para poder discutir mais em pé de igualdade com os órgãos gerenciadores desse serviço em Belo Horizonte e na região metropolitana. O software desenvolvido por uma empresa internacional exige máquinas avançadas. Por isso, os computadores cedidos pelo CREA Minas nesta parceria com a Agência de Desenvolvimento da região metropolitana foram fundamentais no processo de implantação do projeto e agora no treinamento de pessoal. O CREA tem um importante papel aí no intuito de fazer com que os dados primários na área de mobilidade possam ser referências na produção de planos, é o que nos interessa, de que não seja feita nenhuma improvisação na área de transporte e mobilidade. Os técnicos querem que essa área seja realmente produzida a partir dos valores, daquilo que os usuários querem, mas também daquilo que possa integrar o sistema público de transporte, resgatando o sistema público, dando maior credibilidade para ele e fazendo com que as alternativas individuais possam ser menos relevantes na cabeça de cada cidadão usuário do que os sistemas de transporte público, coisa que realmente pode solucionar, diminuir as dificuldades de cada cidadão da região metropolitana de Belo Horizonte. O intervalo é rapidinho? A gente volta já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. Engenheiro. Você logo pensa em números, cálculos, pranchetas. Porém, o objetivo da engenharia é construir pensando em cuidar da qualidade de vida da sociedade. É a realização de tudo o que sonhamos. A agronomia cultiva nosso futuro. A engenharia civil projeta nosso conforto. A agrimensura mede a nossa satisfação. A engenharia de Minas estuda nosso potencial. A engenharia química desenvolve nosso bem-estar. A elétrica energiza a nossa tranquilidade. A engenharia metalúrgica transforma nossa imaginação. E a mecânica supervisiona nosso desenvolvimento. Mas, ao todo, são dezenas de categorias de engenharias trabalhando para a sociedade. 11 de dezembro. Dia do engenheiro. Parabéns, profissional. Homenagem do CREA Minas. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de Minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Os encontros regionais promovidos nos anos de 2012 e 2013 pelo CREA Minas, em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado, reuniram demandas e apontaram possíveis soluções de problemas por todo o Estado. Os dados viraram um documento que já foi entregue ao governo de Minas. Acompanhe agora uma retrospectiva do que foi discutido durante as reuniões e fique por dentro do processo atual de monitoramento para que as propostas saiam do papel. Com a proposta de conhecer as principais demandas de cada região do Estado, sugerir soluções e também monitorar propostas, o CREA Minas, em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado, criou uma série de 12 encontros regionais, políticas públicas e corresponsabilidade social. Uma das importantes contribuições do Conselho para a sociedade mineira. Além de melhorar a qualidade de vida mineira, dos mineiros, é a oportunidade que foi dada aos mineiros de estar discutindo os problemas que afligem a toda a sociedade. Porque, à medida que a população vai crescendo, os problemas vão crescendo também. E esta importante contribuição se consolida nos números. Foram 60 reuniões preparatórias, que envolveram em torno de 6.500 participantes em 77 palestras. No total, foram apresentadas 1.248 propostas distribuídas entre os cinco eixos temáticos discutidos durante os encontros. Alimentos, 205 propostas. Impactos da chuva, 147. Meio ambiente, 289. Rodovias, 301. E urbanicidade, 306 propostas. E esses principais, eles praticamente focam em todos. Por exemplo, queria discutir segurança. Mas segurança está muito focada na cidade. Todos os assuntos são interracionados. O que quer dizer que o assunto é abrangente. Por exemplo, alimentos. Alimentos, as estradas impactam os alimentos, a produção dos alimentos. Então, tudo interligado. Então, o assunto, os eixos temáticos facilitou um pouco a discussão. Dirigir um pouco mais e focar um pouco mais. O projeto foi dividido em duas etapas. A primeira, das reuniões, que resultaram na elaboração de 12 cadernos de propostas, entregues no fim de 2013 ao então governador de Minas, Antônio Anastasia. E também repassados às prefeituras, aos profissionais registrados no conselho e aos inspetores. A segunda fase, que começou este ano, é a de monitoramento. Para Maurício Fernandes, cabe agora ao conselho monitorar e, principalmente, cobrar das autoridades nessa fase de transição do governo que as ideias saiam do papel e possam ser colocadas em prática. Então, todos sabem quais são os grandes e reais problemas do nosso Estado. Então, com essas propostas, vão poder fazer planos de governo, estudar e saber o que tem que ser feito para melhorar a qualidade de vida do nosso Estado. Quais são os nossos problemas que estão impactando o nosso Estado. Então, essa foi uma grande contribuição que foi dada. E agora, nós precisamos agora de começar a acompanhar a execução dessas propostas. como que vai fazer, sabe? E começar, e o grande vantagem também, nós precisamos de começar a mobilizar a sociedade de uma maneira que todos comecem a cobrar também, não só o CREA, mas toda a sociedade começar a cobrar do governo a execução dessas propostas, entendeu? E o trabalho do Conselho para a promoção do desenvolvimento da capital e de Minas ganhou um importante reconhecimento, o prêmio Oconcur do Jornal Primeira Linha. Uma noite de reconhecimento e de gala ao som de integrantes da Orquestra de Câmara Pianíssimo. A solenidade marcou a entrega do prêmio Primeira Linha a empresas, empreendedores e instituições que se destacam pela colaboração com o crescimento de Belo Horizonte, Minas e Brasil. Foram 60 homenageados pelo jornal Primeira Linha, na festa que reuniu também dezenas de convidados. O prêmio Primeira Linha tem as categorias Prata, Ouro e Diamante. Este ano, a novidade, a categoria Orconcur, que será entregue ao CREA Minas. É o reconhecimento pelo trabalho prestado à comunidade. Quem esteve no evento para representar o Conselho e receber o prêmio foi o diretor de fiscalização, Carlos Rossi. O CREA tem que garantir a segurança da sociedade, mas graças a Deus a gente tem extrapolado essa fronteira tentando levar para a sociedade resposta aos anseios delas, respostas tecnicamente qualificadas, visto os encontros regionais que fizemos. A criação da CMA, que é uma Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, que é para levar para a sociedade essa resposta aos anseios dela. Na verdade, esse prêmio só nos traz um indicativo de que nós estamos trilhando o caminho certo, visto que ele é definido pelas expertise e pela sociedade, por pessoas capacitadas nesse assunto que escolhem dentre as instituições, empresas, etc., as que mais se destacaram, as que mais contribuíram para esse desenvolvimento durante o ano. O CREA Minas, o CREA Cultural e o Sindicato de Engenheiros de Minas apresentam o projeto Um Olhar para o Sertão, uma homenagem a Guimarães Rosa numa exposição que reúne desenhos, fotografias, literatura e até contação de histórias. Confira. Um Olhar para o Sertão, homenagem a Guimarães Rosa. Este é o nome dado à exposição. As obras do autor foram retratadas em pinturas, desenhos, fotografias e bordados dos artistas Adriano Alves, Luan Dias, Silva de Melo Furtado, Rosimeire Ririco Saco e do grupo Estrela do Sertão de Cordesburgo. Além da exposição, o público contou com palestras, debates e um momento dedicado à leitura para a narração de contos. O programa de hoje fica por aqui. E o nosso próximo encontro é no dia 25 de dezembro, com uma edição especial. A gente aproveita para desejar um Feliz Natal a todos. E até lá! E o nosso próximo encontro é no dia 25 de dezembro, com uma edição especial. E o nosso próximo encontro é no dia 25 de dezembro, com uma edição especial. E o nosso próximo encontro é no dia 25 de dezembro, com uma edição especial. E o nosso próximo encontro é no dia 25 de dezembro, com uma edição especial. E o nosso próximo encontro é no dia 25 de dezembro, com uma edição especial. E o nosso próximo encontro é no dia 25 de dezembro, com uma edição especial. E o nosso próximo encontro é no dia 25 de dezembro, com uma edição especial. E o nosso próximo encontro é no dia 25 dezembro, com uma edição especial. E o nosso próximo encontro é no dia 25 dezembro, com uma edição especial. E o nosso próximo encontro é no dia 25 dezembro, com uma edição especial.